E aí galerinha do YouTube, é aquilo BR com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer uma gameplay do jogo mágica Wizard War. O jogo é um mobile baseado em feitiços que é grátis e está disponível na Steam. O jogo não tem gráficos muito bons, mas o jogo possui gráficos legais para você se divertir e passar o tempo. Os requisitos recomendados para rodar esse jogo é um processador de 2.4 GHz Dual Core, memória RAM de 4 GB, placa de vídeo de 512 MB e placa de vídeo equivalente a uma GeForce 440. A jogabilidade do jogo é boa. Então vamos lá para vocês verem mais ou menos como é a dinâmica do jogo. O jogo tem vários servidores, tem um servidor aqui na América do Sul, só que o servidor da América do Sul ultimamente está muito legado e eu estou jogando servidor do Oeste dos Estados Unidos. O jogo tem um sistema de loja bem legal, onde você pode comprar túnicas, armas e cajados. Quando você compra um cajado, o que acontece? Quando você compra um cajado, você se especializa em um elemento. Por exemplo, eu comprei o cajado de pedra, eu sou especializado agora em pedra, pois esse cajado ele aumenta 10 de pedra, porém diminui 10 de raio. Mas como eu não costumo usar o raio, relampo, né, raio, tudo bem. Galera, quando eu achar a partida, eu volto, valeu. Beleza, galera, voltei. E olhando aqui, parece que o meu time é bem mais forte que o outro, né, isso é bom. A gente pode ver por causa que o meu time já comprou vários itens e outro time não. Galera, o jogo funciona da seguinte forma. Devemos dominar todos os pontos de renascimento, que são esses daqui no mapa, para podermos ganhar o jogo. Meu time e o time inimigo podem renascer 96 vezes. A gente pode ver quantas vezes ainda podemos renascer nesses pontos aqui. Como que a gente ganha o jogo? Se a gente dominar todos os pontos de renascimento, e se ainda sobrar alguém vivo do outro time, a gente mata ele e iremos ganhar o jogo. E também temos pontos de renascimento. A gente pode seguir jogando, se tiver muito difícil o jogo. Aí acaba o ponto de renascimento do outro time, e a gente mata o último sobrevivente. Aí a gente ganha. Ou seja, o jogo é basicamente dominar todos os pontos de renascimento, e não morrer, e tentar morrer menos vezes o possível para o time inimigo, para que possamos não perder pontos de renascimento desse daqui. Recuperando a vida aqui, vocês podem ver os feitiços aqui abaixo, que são água, fogo, raio arcano com esse vermelhinho aqui, raio. Mais ou menos são esses. Então vamos seguir com a gameplay. Já expliquei para vocês mais ou menos como que é o jogo. Quando um amigo te cura, você recupera a vida mais rápido. Então vamos... começar a fazer... é... criar essa prática de... é... essa prática de curar o amigo. que se todos começarem a fazer isso, todos iremos nos curar. E vai ficar mais fácil para o time vencer. Vou usar raio, mas lembrando que eu tenho menos de 10 em raio. Ih, eu estou usando raio não, estou usando água, sem querer. Morri. A gente está perdendo o jogo, parece. A gente está com poucos pontos. A gente já tem um ponto de renascimento. Vou tentar dominar o outro para que o nosso time tenha lugar para renascer. Se a gente não tiver nenhum ponto de renascimento, a gente não vai poder renascer. Não, não. Ah... Parece que a gente está perdendo. Caramba, não quero perder. Eu estou pensando que o nosso time era mais forte, né? Não conta só os itens, né? Conta a habilidade do jogador Nesse jogo conta Extrema Conta muito Sei lá, mas tem o cara na espada O jogo conta muito A velocidade e habilidade Você tem de congerar os poderes rapidamente Caramba, eu tô errando Sabe quando eu tô gravando também Ah, vocês podem ver que eu não sei jogar esse jogo muito bem Ainda mais quando eu não tô gravando Caramba Ó, a gente ataca com 24 pontos de renascimento Isso é muito ruim O outro time ainda tem 60 Ou seja, a gente pode renascer só mais 22 vezes Agora diminui o outro time em 59 Vou tentar atacar o máximo agora Esse escudo aqui não deixa o raio passar Mas, por exemplo, a pedra passa Eu tô morto? Morrei Que pena, que pena Galera, vambora, vambora Vocês podem ver que a dinâmica do jogo De usar os feitiços é bem legal Quando você entra no jogo O tutorial vai te explicar um pouquinho mais sobre os feitiços Vamos ver que aí eu vou matar ele Não, já mataram com aquele feitiço Nem sei onde que eu estou Ih, tô curando ninguém Que merda, a gente já tá cruzado É... Hum, não pode renascer muito Não pode nem Ai, vamos ver se vai dar tempo de eu renascer Não, um ponto de renascimento Acabou o ponto de renascimento do nosso time Mas se a gente vai perder Enquanto isso, vamos ver o pessoal do nosso time jogar Eu acho que não tem como mais como a gente ganhar Mas, vamos ver Então, galera A jogabilidade do jogo é boa Não precisa de um computador muito grande Para você rodar ele Para você ganhar Basta É... Saber Saber jogar, né? Saber congerar os feitiços E dominar os pontos de renascimento aqui do mapa E tentar não morrer Para que seu time Perca esses pontos de renascimento Esses pontos de renascimento Que são esses daqui Esses 96 Porque tem dois pontos de renascimento O ponto do mapa Você nascer E esses pontos daqui Que são as vezes que você ainda pode renascer Um morreu Já tem um Já era Vai ser congelado Caramba Ficou muito apreensivo E galera Vocês viram o jogo do Brasil hoje? Para quem viu O jogo foi muito suado E quando o Brasil venceu Tipo Deu uma... Tipo Como assim? Tipo assim I believe I can fly E tipo Uma coisa tipo Super poderosa Tipo assim A gente aqui é BR Porra Tipo alguma coisa assim Tipo bem BR mesmo Bem patriota E galera O jogo acabou Eu perdi Muito obrigado Por todos que estão assistindo Se você gostou Dê um like E se inscreva no canal E até a próxima